Olá, gente, amiga, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, que satisfação, prazer de falar pra vocês das culturas, da cultura de Aquirais, da cultura do Nordeste, né, hoje eu estou aqui em Aquirais, Aquirais que foi a primeira capital do estado do Ceará, fazendo uma nova visita, visita essa agora, não como profissional, mas sim como nativo da terra, né, como turista, vamos dizer assim, porque hoje o dia é de turismo, né, eu vim dar uma olhada mais de perto aqui no Tapera das Artes, aliás, é um café Tapera das Artes, um ambiente muito bonito, muito aconchegante, bem familiar, onde você pode desfrutar de coisas maravilhosas que tem aqui, logo aqui atrás tem um auditório, um teatro, onde a doutora Ritelza, que por sinal, beijo bem carinhoso pra ti, Ritelza, te admiro pra caramba, tá, e é um trabalho, assim, muito bonito que ela faz com os jovens aqui do município de Aquirais, aliás, com todo respeito aos demais administradores, ao atual prefeito, aos futuros prefeitos, ou até mesmo a reeleição, ninguém sabe, vai depender muito mais dele do que de mim, eu acho que Aquirais teve um desenvolvimento altíssimo com a chegada da Ritelza aqui no município, tá, Aquirais é uma das 19 cidades da área metropolitana de Fortaleza, onde tem demonstrado um desenvolvimento muito grande, principalmente na área do turismo, e isso antes, bem antes mesmo, a web rádio Patacas, o som do litoral, que tem a minha administração, já fazia do município de Aquirais, do meu distrito de Patacas, um dos distritos e do município mais reconhecido lá fora, fora do Brasil, com todo respeito, a você que é andarilho como eu, tá, mas uma coisa é verdade, então eu te faço um convite, vem conhecer Aquirais, vem conhecer as maravilhas que tem a nossa, o nosso litoral, vem conhecer as nossas rendeiras, Vem conhecer o nosso artista aqui do município, nós temos talentos como o Gabriel, um jovem sanfoneiro que eu descobri recentemente, tá, numa programação da TV Metrópole, do programa Sanfona do Povo, o quadro que eu faço nos bastidores da cultura, enfim, vem visitar Aquirais, Aquirais, Aquirais tem as melhores praias do nosso litoral cearense, conto com você, hein, vou querer ver seu vídeo aqui no Aquirais.